E gente, fiscais da Agência Nacional de Petróleo estão em Rio Preto realizando uma série de ações em postos de combustíveis da cidade. A Melissa Alcântara traz as informações para a gente ao vivo. Mel, o que está sendo fiscalizado? Bom dia. Oi, Jéssica. Bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, Jéssica, essa fiscalização é contínua, ou seja, ela é realizada ao longo de todo o ano. Mas durante o mês de março, que é aí o mês do consumidor, esse trabalho é intensificado. E quando os fiscais da Agência Nacional de Petróleo chegam a um posto de combustível, eles verificam ali todos os combustíveis que são comercializados nesse local. Seja o etanol, a gasolina, o diesel, na versão aditivada ou não. E o que eles verificam? A qualidade do produto e também a quantidade do produto. Ou seja, se o que o consumidor está comprando e pagando é o mesmo que ele está colocando no tanque do veículo dele, do carro dele. E os postos que não cumprirem as regras que estiverem ali violando o consumidor, eles ficam sujeitos a várias penalidades. E o especialista em regulação falou sobre isso. Vamos ouvir. Quando você detecta uma fraude e desce em campo, em situação de flagrante, relacionada à qualidade, o posto é interditado. E quando você também verifica problemas na vazão dos equipamentos medidores das bombas, essa bomba em específico também é interditada. E essa interdição pode ser total ou parcial do estabelecimento, dependendo do caso. E olha, muitas vezes os fiscais vão até um posto de combustível depois de uma denúncia feita pelo consumidor. E a gente percebe, não é? Quando abastece o carro fica meio estranho, fica ali meio falhando. Então, se o consumidor, depois de abastecer, fica com alguma dúvida, ficou com aquela polguinha atrás da orelha, se abasteceu com combustível de qualidade ou não, esse consumidor pode fazer uma denúncia à Agência Nacional do Petróleo. O telefone é ao 0800 970 0267. Jéssica. É preciso ficar atento porque do jeito que está o preço que o combustível está, a gente não pode ser passado para trás de nenhuma forma, né, Mel? Então, é responsabilidade do próprio consumidor ficar de olho e denunciar pelo 0800 que está aparecendo para vocês aí na tela e a fiscalização ser cada vez mais reforçada por toda a nossa região. Mel, obrigada. Bom trabalho.